E aí, Físio Enxaqueca, tem cura ou não? Alimentação. É o principal vilão da enxaqueca? Então fica com a gente que depois da vinheta a gente vai te contar tudo sobre isso. Fala pessoal, meu nome é Samuel Ludovic. E meu nome é Marcelo Matos. Nós somos fisioterapeutas especializados no tratamento das dores de cabeça e pescoço. E você está aqui no canal Crânio, o canal para desenvolver o fisioterapeuta em cabeça e pescoço. É isso aí. Bora lá para saber se é mito ou se é verdade. Estou com uma colinha aqui para não faltar nada. Bom, a enxaqueca é uma coisa e dor de cabeça é outra? Mito. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça das mais de umas centenas de dores de cabeça que a gente tem. Ela é a segunda dor de cabeça mais comum no mundo, para vocês terem uma ideia. A primeira é a cefaleia do tipo tensional, que talvez vocês já ouviram falar. A enxaqueca é a segunda. Mas as pessoas às vezes confundem, até mesmo profissionais de saúde confundem isso, Marcelo. Porque ela é um tipo de dor de cabeça mais complexa, um pouco mais complicada. Ela é uma dor de cabeça que tem vários outros sintomas e não é só uma dor de cabeça. Então isso pode gerar uma certa confusão. A pessoa pensa que aquela dorzinha de cabeça ali do dia a dia é uma dor de cabeça, mas a enxaqueca é uma outra condição. Não. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Basicamente, é aquela dor de um lado só da cabeça, que pode ser de um lado ou de outro. É aquela dor de cabeça de moderada a alta intensidade, aquela que te dá náusea, vômito. É aquela que dá no paciente sensibilidade aumentada à luz, a som, a cheiro. Ela pulsa, ela lateja. Então, para não esquecer, enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Beleza? Bora. Segundo, a alimentação é a grande vila da enxaqueca? A gente escuta muito falar sobre a enxaqueca vem do fígado. É verdade, é verdade. É mentira. Mito. Tá? A alimentação, na verdade, a gente deve pensar, gente, até como uma aliada no tratamento. A gente está muito acostumado a ouvir aí que vários alimentos fazem mal e que você tem que fazer uma dieta restritiva para tratar a sua enxaqueca. E hoje a gente sabe que não é assim. Essa questão da alimentação para o paciente enxaquecoso, ela é muito individual, Marcelo. Ela é uma condição que você vai de paciente para paciente. É claro, nós temos alguns alimentos, por exemplo, como os queijos mais amarelos, envelhecidos, o próprio vinho tinto, que tendem, por causa de algumas substâncias ali, tendem a gerar mais dor de cabeça. Mas isso, de novo, gente, é muito individual. A gente tem que pensar na alimentação como uma grande aliada. Claro, o que você tem que pensar? Comer em horários regulares, não pular refeições. Essa questão do jejum, tem que tomar cuidado. A xaqueca gosta de rotina, ou seja, ter horários certos para comer, não ficar pulando refeições. E você tomar cuidado com dietas muito restritivas. O segredo é comer certinho, Marcelo. O segredo é comer saudavelmente. Cuidado com doce, porque doce é inflamatório. Cuidado com muita fritura, com muita porcaria em geral. Beleza? Então, alimentação não é vilã da enxaqueca. Muito pelo contrário. Tem muitos alimentos que podem ajudar, mas a gente pode falar isso em um outro vídeo. Beleza? Próximo. Então, pessoal, enxaqueca não tem fígado. Ponto. Acabou. Próximo. Enxaqueca não tem cura, mas tem tratamento. Verdade. A enxaqueca, de fato, ainda não tem cura. A gente chama de uma cefaleia primária. Ou seja, a dor de cabeça é a própria condição. Ela é genética. Ela não tem cura ainda. Ela é passada de pai para filho. Mas ela tem tratamento. E hoje, atualmente, a gente tem excelentes tratamentos medicamentosos e não medicamentosos. A fisioterapia, ela entra no não medicamentoso. A medicação, ela é importante, sim, no tratamento do paciente com enxaqueca. A maior parte dos pacientes vai precisar de medicação. Durante um tempo. Isso vai variar também de paciente para paciente. E essas medicações vão ajudar a controlar a frequência de crise. O número de dias de dor e a própria crise. Junto com isso, práticas de meditação, práticas de exercício físico, melhora do estilo de vida. A gente tem que promover no nosso paciente qualidade de vida. E isso vai fazer parte do tratamento. É um tratamento para manter o paciente bem. A gente pensa em qualidade de vida. Dá para melhorar? Dá. Ela não tem cura ainda. Mas tem paciente, que é super comum, né, Marcelo? A gente vê pacientes que depois de um bom tratamento com profissionais especialistas. O neurologista, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra. Isso vai depender muito de paciente para paciente, né? Ele fica anos, décadas ou não tem mais nenhuma crise de enxaqueca, tá? Então, sim. Enxaqueca não tem cura, mas tem tratamento e dá para ficar bem. E dá para ficar muito bem mesmo, pessoal. Só que você tem que saber tratar, né? Pode esquecer disso. Exatamente. Quarto, esse é especial para os fisioterapeutas. Isso a gente escuta muito o fisioterapeuta falando bobagem. Vamos lá. A minha enxaqueca, bem do pescoço? Mito. Enxaqueca, como eu falei, ela é genética, tá? Ela não tem como causa o pescoço. E aqui existe uma grande confusão, né, Marcelo? Uma grande discussão, mas uma grande confusão. Muitos profissionais fisioterapeutas, às vezes até médicos, né, podem confundir, tá? A enxaqueca, e quando a gente fala de enxaqueca e pescoço, o pescoço, a dor cervical, a dor no pescoço, ela é mais um sintoma da enxaqueca, tá? A gente está falando enxaqueca, mas se você ouvir por aí migrânia, é a mesma coisa, tá? Enxaqueca é o termo mais comum, mais popular, tá? Então, o pescoço, a dor cervical, né, que mais de 70% dos pacientes com enxaqueca relatam, ela é um sintoma, que pode aparecer até algumas horas ou dois dias antes da própria crise, né? Acreditem ou não. Então, o paciente começa a se queixar de uma rigidez cervical, uma dor estranha no pescoço, e algumas horas depois, ou um dia depois, por exemplo, vem aquela crise forte de cabeça, tá? Existe uma explicação neuronatômica, a gente vai fazer também num outro vídeo aí, a gente tem isso, né? Sobre essa relação mais direta entre por que o paciente com enxaqueca tem dor no pescoço, tá? Mas o que você precisa guardar agora aqui, nesse vídeo de mitos e verdades, é o seguinte, a enxaqueca não vem do pescoço, embora o pescoço seja um grande gatilho. O paciente com enxaqueca começa a ter muita dor, muita dor no pescoço, aquilo ele começa a criar algumas disfunções, e essas disfunções, se não tratadas pelo fisioterapeuta, pode gerar mais crise, mais dor de cabeça. Mas não é a causa. Se eu ficar só no pescoço, né, Marcelo, o tratamento não vai funcionar, beleza? Enxaqueca é uma condição complexa. O pescoço é mais um sintoma, mais uma apresentação da enxaqueca, beleza? Ficou claro, pessoal? Bom, antes de a gente falar para os dois últimos, falta só mais dois. Se você está gostando, esquece de se inscrever no canal. É isso aí. Ativa as notificações que semana que vem tem vídeo novo, hein? Bom, vamos lá. Quinta, mulheres têm mais enxaqueca que homens? Verdade, tá? A mulher tem cerca de três, quatro vezes mais chance de ter mais enxaqueca do que o homem. Mas isso não quer dizer que o homem não tenha, tá? É comum também a gente pegar pacientes enxaquecosos aí no consultório, na clínica, tá? É super comum. A mulher, dentre as explicações, lembrando que a enxaqueca é genética, tem a questão hormonal, o hormônio feminino, o estrogênio, tá? Então, muitas mulheres às vezes se queixam da dor de cabeça puramente no período menstrual. Tem mulheres que se queixam que a dor de cabeça piora no período menstrual. Isso varia muito, tá? Mas tem uma relação com o hormônio. Então, existe uma alteração brusca do hormônio, né? Do hormônio feminino aí, naturalmente na mulher. E lembra que eu falei, se eu não me engano, acho que no terceiro mito aí, no mito atrás, que eu falei que enxaqueca gosta de rotina? Então, pensa comigo. Se você tem uma taxa ali circulante de hormônio que não varia muito, beleza, você tá na sua rotina. Mas, se a gente sabe que entrou, saiu do período menstrual, existe uma oscilação brusca do hormônio feminino, o que vai acontecer? Muda o metabolismo, muda a homeostase ali da mulher. E isso faz com que a enxaqueca, a crise de enxaqueca, tenda a aparecer. O que não acontece no homem, né? Se a gente pensar no hormônio masculino, né, Marcelo, a testosterona, você tem ali o seu basal. Varia de homem pra homem, mas você tem ali o seu basal. Na mulher isso não acontece. Então, você sai da rotina ali do metabolismo. Beleza? Então, qual que era a mesma frase? Mulheres têm mais enxaqueca que homem. Mulher têm mais enxaqueca que homem. Verdade. Bora pro último, pessoal? Vamos lá. Então, último, o estresse piora enxaqueca? Verdade, tá? Segundo a International Headache Society, que é a Sociedade Internacional de Cefaléias, né, ela considera o estresse como o primeiro gatilho de uma crise. Lembrando sempre, isso é muito importante, né, Marcelo? Gatilho significa o que desperta uma crise, mas não é causa, tá? Se fosse assim, tava fácil, né? Então, cuidou do estresse, nunca mais tem enxaqueca. Não é bem assim, tá? O estresse, sim, é considerado o primeiro gatilho, o despertar de uma crise, que precisa ser gerenciado, que precisa ser controlado dentro do tratamento da enxaqueca, tá? Mas ele não é a causa. Isso precisa ficar muito claro, tá? E é o que eu sempre falo. Se o fisioterapeuta ou o neurologista, quem tiver ali cuidando do paciente com enxaqueca, né, tem sempre que perguntar em relação a isso. Vou dar um exemplo. O fisioterapeuta notou, percebeu que o estresse ou algumas questões emocionais estão envolvidas diretamente, ou o próprio paciente relata pra gente isso, não é o fisioterapeuta que vai cuidar disso. Mas ele vai fazer o papel dele orientando esse paciente, encaminhando esse paciente pro psiquiatra, né, pro psicólogo, tá? Mas o que não pode deixar é passar essa questão do estresse, tá? Ou qualquer outra condição emocional, tá? A gente colocou aí no mesmo pacote, só pra poder ficar mais fácil aqui, mais didático de entender, tá bom? Então, o estresse sim é uma coisa muito importante aí, é um gatilho muito importante na enxaqueca, mas não é a causa, beleza? Tem que cuidar da enxaqueca, e tem que cuidar ao mesmo tempo do estresse, beleza? É isso aí, pessoal. Gostou? Então deixa o like aqui, é importante, muito importante pra gente. E eu vou te falar mais uma coisa pra vocês. O que você vai fazer agora? Vai escrever aqui embaixo nos comentários o que você acha que pode ser mito ou que vai ser verdade. Boa ideia. E a gente vai gravar um novo vídeo, com uma nova edição, falando sobre se é mito ou se é verdade. Isso, se a gente deixou de falar alguma coisa, você ficou com dúvida, né, Marcelo? Escreve aqui embaixo, ah, isso, é mito ou verdade? E aquilo, é mito ou verdade? Que a gente vai ver, e a gente vai responder pra você, beleza? E na próxima semana a gente vem com um vídeo novo, falando sobre como fisioterapia pode ajudar os pacientes com dores de cabeça. Sensacional, hein? Eu, se fosse você, não perderia. Então até semana que vem. Até, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.